Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a história de Chato Santana, o anti-herói El Diablo. O El Diablo surgiu pela primeira vez na revista All Star Western nº 2, mas sua origem só foi contada em El Diablo nº 1 e expandida em Novos 52, Esquadrão Suicida. El Diablo é um espírito de vingança que já passou por diversos personagens da DC Comics, sendo Chato Santana o mais famoso deles. Chato Santana era um membro de uma gangue poderosíssima, chamada Los Reis Loco. Durante uma compra de armas, Chato foi pego por uma mega operação da polícia, e foi baleado por um dos agentes, perdendo assim o movimento de suas pernas. No hospital, um policial ofereceu uma chance de Chato diminuir a sua pena, caso ele contasse a localização de sua gangue. Ele se recusa, e é levado para um quarto onde existia um homem chamado Lazarus Lenny, que estava há anos em coma. Segundo o policial, Lazarus era conhecido por ter diversos colegas de quarto mortos por razões desconhecidas. Mesmo ao lado desse homem, Chato continuou sem entregar o paradeiro de sua gangue. Então, o policial ofereceu uma última proposta para o nosso anti-herói. Se ele entregasse o paradeiro de sua gangue, ele receberia uma prótese desenvolvida pelos laboratórios Star, que o faria andar novamente. Mesmo com uma proposta tentadora como esta, Chato mais uma vez recusou. Depois disso, os policiais desistiram de tentar tirar alguma informação de Chato, e viram que era melhor se livrarem dele o quanto antes possível. O jeito foi tirar a segurança do hospital e liberar o gangsta, fazendo com que sua gangue pensasse que ele havia os edurado. Para punir Chato por sua deslealdade, a gangue dele mandou três membros irem até o hospital para matá-lo. Chato é imobilizado e começa a ser esfaqueado. Presta a morrer, a mente de Chato entra em contato com a de Lazarus Lane, e revela para o nosso anti-herói que ele é o El Diablo, um símbolo de vingança que busca punir os malfeitores. Lazarus pergunta se ele gostaria de se tornar o novo El Diablo, e ele aceita, conseguindo assim de volta o movimento de suas pernas, e se tornando imortal e recebendo a habilidade de poder criar fogo com suas próprias mãos. Nos Novos 52, é mencionado que o El Diablo um dia foi matar os membros de uma gangue, pois eles não pagaram uma dívida. Chato decide incendiar a casa dos malfeitores, mas ele cometeu um erro, pois naquela casa também existiam pessoas inocentes. Se sentindo culpado, o El Diablo se entrega para a polícia, e é preso. Na cadeia, lhe foi oferecida a chance de entrar na Força-Tarefa-X, que é uma equipe de supervilões que trabalha para o governo. Ele aceita em troca de conseguir redenção por seus pecados. O El Diablo está presente no filme Esquadrão Suicida, de 2016, sendo interpretado pelo ator Jay Hernandez. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal.